A Apreli RS 660 é a primeira de uma nova gama de motos em resposta às necessidades do mercado que procura veículos divertidos e fáceis de conduzir, mas também emocionantes e modernos. Neste contexto, a RS 660 oferece o prazer da condução no dia-a-dia em simultâneo com uma experiência desportiva. Com um motor bicilíndrico de 659 cm³, que é praticamente a metade dianteira do motor da sua irmã RS V4, a nova desportiva de média cilindrada RS 660 debita uma potência máxima de 100 cv às 10.500 rotações, atingindo o 67 Nm de binário máximo às 8.500 rotações por minuto. Com um peso de apenas 169 kg e eletrónica de última geração, que inclui 5 modos de condução, onde 3 são para estrada e 2 específicos para pista, a Apreli RS 660 promete um desempenho que facilmente se tornará a referência da classe. A nova Apreli RS 660 estará disponível nos concessionários em 3 cores distintas, Lava Red, Apex Black e uma especial apelidada de Acid Gold. Este será certamente o primeiro de outros modelos com esta motorização. A grande novidade para o ano de 2021 da marca Bávara é a nova Cruiser com motor Big Boxer, a R18 First Edition. Uma moto impactante quer pela sua estética vintage, inspirada na BMW R5 de 1936, quer pela dimensão do seu motor de 1.802 cm³. O maior Boxer, alguma vez produzido, que debita 91 cavalos às 4.750 rotações por minuto e atinge um binário máximo de 154 Nm. A R18 desafia as tradicionais Cruisers norte-americanas com estilo marcadamente clássico e inclui pormenores de enorme exclusividade, reveladores de toda a atenção com que o fabricante Báforo desenvolveu este novo modelo. Depois da versão First Edition da R18, a BMW apresentou também a R18 Classic. Uma Cruiser ao estilo Touring, com acabamentos em cromado, um ecrã de proteção na dianteira, faróis duplos auxiliares, assento mais confortável também para o passageiro, malas laterais de estilo Baxter, semi-rígidas, e escapos cromados cilíndricos, com ponteira cortada na diagonal. Uma nova versão Touring, designada de Transcontinental, com maior proteção aerodinâmica e mais apta para viajar, será em breve apresentada. Espelhando a abordagem metódica de desenvolvimento Ninja da Kawasaki Racing Team, a fábrica da Kawasaki mergulhou profundamente na essência da Ninja ZX-10R e da Ninja ZX-10R para desenvolver um novo modelo e enfrentar a próxima temporada de competições, dando outro passo significativo na evolução dos seus modelos desportivos icónicos. Os engenheiros da Kawasaki deram prioridade a uma inovadora aerodinâmica para 2021, combinando manubrabilidade e ergonomia, apoiada por novas tecnologias de engenharia. Em termos de aerodinâmica, a palavra-chave é Downforce, com winglets inovadores incorporados à estrutura da carnagem, que conduz a passagem de ar e criando um Downforce adicional, que é aproximadamente 17% maior do que na Ninja atual. As novas ZX-10R e RR continuam a ser movidas por um coração Ninja. Os seus motores continuam a contar com o sistema de atuação de válvulas do tipo Finger Follower, aumentando a potência e eficiência do motor, enquanto reduzem o peso de acionamento das válvulas. Por último, a versão ZX-10R e RR da Ninja para 2021, versão limitada à produção de apenas 500 unidades em todo o mundo, monta rodas Marchesini, especialmente produzidas para a versão RR, e monta pneu Spirelli Diablo Supercorsa SP. Faça chuva ou faça sol, hoje é um bom dia para sentir o vento na cara, para aproveitar cada curva. Esta é uma estrada que queremos percorrer juntos. Galp. Energia, greenergia.